Olá, tudo bem? Me chamo Marcon Klein, sou dono da oficina Klein Motors e do canal que você está assistindo. E se você não é inscrito nesse canal, já considera se inscrever, porque hoje nós vamos falar de retífica de 9 mil reais numa EA111 contra uma retífica de 3 mil reais numa EA111. Qual é o milagre da matemática, né? Antes de qualquer coisa, eu nunca ia no mundo da mecânica de paraquedas, não, tá? Eu tenho 8 anos de experiência em retificadora, fora os tantos anos que eu tenho de oficina. E sem montar o motor muito bem, e já montei vários, você pode correr no canal aqui e ver muito motor que foi montado por mim e motores saíram daqui zerados e filés, beleza? E não só de carros populares, também carros prêmios. Tomei a liberdade de pegar alguns valores do mercado livre, de pecinhas, fiz aqui uns rascunhos. Motor de 3 mil reais e um motor de 9 mil reais, um EA111. Então, eu vou passar aqui alguns valores e quero que vocês tirem as conclusões de vocês. Se vocês realmente estão fazendo uma retífica ou estão fazendo uma meia sola no motor, né? Porque existe os dois. Uma coisa é fazer você trazer o motor para dentro do padrão, da norma de medida, explicação e montagem. E outra coisa é você jogar um monte de peça para dentro e fazer funcionar e entregar para o seu cliente, né? Então, vamos lá. Uma retífica de quase 9 mil reais fica o quê? Tudo valores de mercado livre, tá? Peças de boa qualidade ali, peças de marca boa ou às vezes originais, tá? Bomba de óleo 275 reais, bomba d'água 125, jogo de velas 90 reais, carcaça completa original 280, kit correio lentado, correio tensor 145, jogo de juntas de motor 240 reais, jogo de cabo de vela original 215, jogo de pistão metal leve com anéis 951 reais, bronzina de biela 175, parafuso de cabeçote 80, bronzina de mancal 126, retentor do volante original Volkswagen 170, jogo de tuchos da Ainda 135, um comando original 445, filtro de óleo 25 reais, vai 4 litros de óleo lá, 3,5, mas só para meio, então, cada litro 45 do 540 Castrol, dá 180 reais de óleo, 3 aditivos de boa qualidade, 35 reais cada litro, 4 água desmineralizada 10 reais, já que você tirou o motor inteiro fora, tá tudo desmontado, kitzinho de breagem original 510 reais, filtro de ar 45, filtro de combustível 30 reais, isso dá um total de 4.387 reais de peças, opa, mas não é com 3.000 que faz o motor completo, no capricho, zerado, de cima a baixo, com tudo novo? Até bicos e corpos, um rapaz comentou aí? Não, não faz. Uma retífica de verdade, aqui em São Paulo, uma empresa séria, que faz o serviço como tem que fazer na norma, onde a gente vai abrir o bloco, 450 reais, planar a face do bloco, 250 reais, alinhar o berço do vira, sim, você vai fechar os mancaus e vai fazer um alinhamento ali, para não ficar torto, né? 350 reais, retificar cada biela, 80 reais, cada biela, tem que ser retificada, não é só lavar, tá? Retífica de cabeçote completa, 650, retífica do vira, 400, balancear e nitretar o virabrequim, 280 reais, é feito um balanceamento nele para que não haja vibrações no motor e é feito um tratamento térmico para ele não haver desgaste prematuro, né? Se a Volkswagen tivesse feito isso lá no começo, teria evitado bastante problema. E a retífica do volante, do embreagem, 80 reais, total de serviços, 2.540 reais na retificadora, isso é serviço de usinagem de motor, tá? Mais a mão de obra do mecânico, 1.500 reais. Nossa, 1.500 reais pra montar o motor e é esse onde? Aí o cliente vem aqui, eu desembolso todo esse valor de peça e serviço e ele vem e passa 10 vezes no cartão. Aí depois a gente vê. Se você não tem empresa, abre uma, é legal. Tá? Então ficou um total de 8.427 reais. Isso que eu não troquei as duas correias de fora, do ar-condicionado e do alternador, que vai mais duas elásticas ali, caríssimas, né? Então, tá aí o motor EA111 retificado no padrão. Mas, Maico, eu fiz o meu motor com 3.000 reais, do zero, ficou filé, tá rodando. Eu recebo por mês? Lógico, eu deveria ter feito a conta, se fosse mais tempo ali e mostrado um pouco dos e-mails. Maico, troquei, fiz todo o meu motor e continuou acendendo a luz de óleo. Fiz todo o meu motor e a luz de injeção continua acesa. Fiz todo o meu motor e continuou queimando o óleo. Fiz todo o meu motor e continuou falhando. Fiz todo o meu motor e não tá legal. O que que aconteceu? Aí eu pergunto, quantos você gastou? Gastei 2.500, gastei 3.000 reais, gastei 3 e alguma coisinha. Amigão, você fez o motor mesmo? Ou você fez uma meia sola? Muita gente faz a meia sola não porque é desonesto. Aprendeu da maneira errada e levou isso pra sua empresa e continua vendendo isso como uma retífica, né? A meia sola consiste no quê? Dar uma geralzinha no cabeçote, limpar, afastar o bloco com uma lixinha, brunir o cilindro, trocar bronzina de biela, trocar anéis, às vezes uma bombinha de óleo, às vezes uma bomba d'água, montar tudo com óleo e filtro, às vezes nem uso o óleo correto, uso um 1540, porque acho que o carro tem 100 mil quilômetros, pode botar um óleo mais grosso, quando não pode, e esse é um dos grandes erros da S111. Monta tudo pro cliente e diz, patrão, tá pronto, tá funcionando, eu fiz o meu motor. Aí o cliente vai olhar, 3 mil reais, esse cara é o cara. Se eu tivesse duas bundas, eu dava uma pra ele, porque ele me cobrou 3 mil reais faz o motor, quanto o ladrão do cliente, tá me cobrando 8 mil e 500 reais fazer um motor do A111. Esse é o cara, aquele cara é um idiota, é um trouxa, que tá cobrando demais, né? Então, vamos ver que o cara trocou a bomba de óleo 275, mesmo valor daqui, fez um cabeçote 650, mesmo valor aqui, trocou bronzina de biela, fez um kit de correia, junta do cabeçote, aqui bronzina de biela, já falei, filtro de óleo, o óleo, e um comando paralelo 220 reais, mais a mão de obra, mesmo os 1.500, é porque o cara que faz minha só ganha mais dinheiro aqui. Ele ficou um total de 3 mil e 300 reais aí, mas não é retífica de motor. Retífica de motor consiste em desmontar o motor inteiro, colocar ele dentro do banho químico, voltar com todas as peças, todas as peças, medir peças por peças, vai retificar o cabeçote, vai planear, vai trocar guia, vai retificar a sede, vai retificar a válvula, às vezes trocar as válvulas, porque esses motores modernos, a válvula não presta, é uma válvula muito fininha, que a maioria não dá retífica, trocou o guia tudo, vai olhar o comando gasto, comando novo, vai ter que retificar os mancaizinhos do comando ali, existe uma ferramenta específica, muitas empresas retificam que desenvolveram essa técnica, e muitas não fazem, porque não sabem fazer, essa é a diferença de uma retífica boa, para uma retífica barata, trocou o comando, ajustou tudo, tucho, balanceiro, tudo bacana, o cabeçote está zero, vamos para a parte de bloco, vai fechar o mancal, e vai medir o alinhamento dos mancais, vai medir a excentricidade dos mancais, vai fazer um alinhamento de berço, ficou bacana, abriu o bloco, bruniu o bloco, planeou a face do bloco, tudo bonito, o bloco está pronto, virabrequim, retificou os mancais do virabrequim, os cos, bielas, todos os câmeros, está tudo bacana, retificado, vai para o tratamento químico, voltou ao tratamento químico, é colocado em uma máquina, onde é feito o balanceamento, para que esse eixo gire suavemente, não é aquele eixo meio que dando uma travadinha, não é aquele eixo que ficou desbalanceado, que o motor trabalha, mas nunca fica legal, fez isso tudo, retificou biela para ajustar a excentricidade dela, trocou bucha, fez o que tem que fazer ali, retificou o volante, entrega o mecânico, o mecânico vem reconstruindo todos eles com peças novas, e por isso, esse serviço se torna caro no Brasil, e hoje a Volkswagen vende esse motor a 5 mil reais, o meu cliente foi lá, comprou o motor por 5 mil reais, ele comprou, ele pagou no cartão de crédito dele, e mandou entregar aqui, e o que ele não quis colocar, é um problema dele, ele que escolhe, eu não mando no bolso das pessoas, eu espero que tenha aí, tirado algumas dúvidas, então o que é fazer um motor com 3 mil reais, e o que é fazer um motor com 8 mil e 500 reais, vai do seu bolso, e da sua vontade de fazer certo, se você é mecânico, que não sabia que o vazio do motor, era tantos trabalhos, não tem problema, as vezes você não foi tão bem instruído, muita gente aprendeu em uma oficina simples, e abriu sua empresa, e toca sua vida, e toca sua vida bem, leva sua vida honestamente, só que a gente tem que procurar evoluir, aprender o que é fazer as coisas certas, fazer cursos de metrologia, vai para o Senai fazer curso de ajustagem de motor, eu fui para o Senai, eu fiz o curso de montagem e ajustagem de motor, eu sei muito bem o que estou falando, trabalhei 8 anos em retífica, e tenho oficina a minha vida toda praticamente, então galera, meu muito obrigado, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, meu muito obrigado, pelos 5 mil novos inscritos aí do vídeo passado, e mais de 30 mil visualizações de um vídeo em apenas 4 dias, um vídeo viral sempre é muito bom, e para você que não quer fazer o motor do jeito certo, beleza, só não fala besteira, você está passando vergonha na internet, e essa vergonha aí é no crédito ou no débito? Se inscreve no canal, aqui tem um vídeo para você assistir, tem mais um vídeo aqui, bolinha se inscreveu, é nóis, até o próximo vídeo, tamo junto! Tchau!